Nós vamos invocar a bênção de Deus, de modo igual também vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós para que nesta caminhada do evento saibamos reconhecer em nossa vida e em nossa história os sinais e as manifestações de Deus, que também tudo isso que acolhemos em nossa vida seja celebrado nos setores que nós fazemos parte por isso estas mensageiras convido com grande alegria todas as pessoas que quiserem participar para isso se informe aonde então vão acontecer as novinas, para que também se preparem para este Natal o Senhor esteja convosco sobre todos nós, sobre as nossas famílias e de modo especial sobre estas mensageiras desça a bênção de Deus, para que elas abençoadas possam fazer conhecer a pessoa de Jesus Cristo aquele que nos oferece a vida em abundância por intercessão de Santa Cândida, desça sobre todos nós a bênção de Deus todo poderoso Pai, Filho e Espírito Santo, Amém até a todos um bom dia, amor por Deus, que nos conduza e amor por Deus tchau